Não seja possuído por aquilo que você possui, não seja propriedária da tua propriedade. Nós, como eu disse no ponto de partida, vivemos em angústias partilhadas. Há gerações com menos idade, que são nossas contemporâneas, tem dúvidas, desesperos, com certezas exageradas, mas tem também sentido de urgência em várias situações, capacidade de conectividade, de colaboração, de uma formação que admita o uso também de uma tecnologia para uma proximidade maior, que continuam com os mesmos amigos de escola, ao contrário da geração anterior e a outra, que se apartou. Mas as novas tecnologias permitiram esse contato com seus colegas que ficaram no fundamental, ou até, para quem já terminou o médio, poucos de nós com mais de 50 anos ainda temos nossos amigos de escola, porque foi se distanciando. A tecnologia permitiu, mas ela permite também a superficialidade. Por isso, tempos maravilhosos. Tempos em que a gente é capaz de, com uma tecnologia dentro da FAAP, fazer aqui uma reflexão que atinge vários lugares e outras cidades, que permite que, enquanto teu filho ou filha, ou a pessoa que você ajuda a cuidar, está fazendo um exame, você participe de uma palestra, de outras atividades, depois conheça coisas dentro do campus, seja capaz, antes de mais nada, de um mundo que tenha um encantamento. Encantamento esse, que vai desde o mundo tecnológico até ao que eu fiz, durante, agora, completando 60 minutos, que é uma aula expositiva. Uma aula expositiva no palco de um teatro, do qual eu, há 11 horas saído, via um grupo de atores capitaneados por um grande líder, fazer algo que a humanidade faz há séculos. A arte, capacidade, resuberância. Isso eu gostaria de fazer sempre. Mas eu fiz aqui uma aula expositiva. Há muita gente que tem que fazer tempo que nós tínhamos uma aula, no sentido de um professor falando durante uma hora, fazendo algo que nos ajuda a pensar um pouco. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Por isso, a gente partilha com aqueles que hoje estão fazendo seus exames, as ideias de para onde vocês querem ir. Mas a pergunta tem que ser partilhada. E nós, afinal, o grande Charles Darwin nos sugere rotas quando ele pensa na ideia de evolução. Mas cautela. Darwin nunca usou a palavra evolução no sentido de melhoria. Muita gente diz, não, mas nós estamos evoluindo. Cautela. Darwin nunca usou a palavra evolução no sentido de melhoria. Ele usava evolução no sentido que ela tem em grego, que é mudança. Evoluir significa, em grego antigo, mudar. Câncer também evolui. Problema também se desenvolve. Falência também progride. Aliás, quando um de nós morre, quem é médico aqui é o médico. Anota no nosso pontuário, o prontuário. Evoluiu para óbito. Que é uma coisa estranha para quem é leigo. Mas como você já está morto, tanto faz. Evoluir significa mudar. E a grande questão é, mudamos para? Você diz assim, é bom, não sei. Bom, a gente tem que saber. Dizem, ah, mas isso é muito difícil. Sim, mas não é impossível. Ah, mas isso aí não é tarefa minha. De quem é? Afinal, e aí eu termino. Nossos antigos, ah, no muitos passados, coisas ótimas falaram. Outros eram idiotices. Mas algumas coisas são boas. Uma delas, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Isso é um conselho de uma sabedoria genial. Aliás, alguns idosos têm uma capacidade boa. Minha mãe, Emília, 90 anos, diz, filho, presta atenção. Cuida do corpo direitinho. Porque o corpo é uma coisa tão boa que você vai cuidar dele direitinho e dura a vida toda. Isso sim, inteligência sobre prazo de validade. Mas os antigos diziam também, e é isso que a FAP faz conosco, nesse dia hoje, em que estamos aqui, atividades antes, essa agora, depois das sequências. Algumas pessoas dizem assim, é mais quartela do jeito que a coisa está, está feia, viu? Se ficar, o bicho come. Se correr, o bicho pega. Falta a terceira parte. Por isso que nós somos centenas aqui, em São José, em Ribeirão. Se ficar, o bicho come. Se correr, o bicho pega. Mas se juntar, o bicho foge. E a ideia de ser capaz, não de uma maneira tolamente romântica, mas de colocar nossa inteligência a serviço de algo que, como o Pierre Hidac lembrou, se o futuro é o passado em preparação, essas gerações em ebulição que se encontram no hoje, isto é, no passado do futuro e no futuro do passado. Aí sim, daqui a 20, 30 anos, quem aqui estiver ainda, poderá olhar e dizer, se bom, a gente fez nosso melhor. E ensinou os outros que conosco estavam a também fazerem o deles. E aí E aí E aí Obrigado.